Bom, eu sou o Claudemir Quick News e aqui o beijo do quiabo tem sabor da berinjela. Meu muito obrigado a todos vocês pela atenção, meu muito obrigado pela confiança, tá bom? Estamos aí já há alguns anos no jornal Quick News, levando as notícias do âmbito policial e da atualidade pra você internauta, pra você telespectador, meu muito obrigado. Bom, agora você tá vendo já na tela esta moça, esta moça, eu vou ler pra você. Gente, o nome dela, você tá vendo aí, é Eliane de Oliveira Santos, 23 anos de idade, vendedora, ela é da cidade de Itapcirica da Serra, ela é casada com o cozinheiro Jair Alves da Silva, é 38 anos de idade. O que que essa indivídua, vamos falar assim, fez? Ela saiu de casa na última sexta-feira, dia 24, dizendo que iria visitar sua irmã, que mora a 2, 2 quilômetros da sua residência. Eliane falou pro marido, falou assim, olha Jair, eu vou ali na casa da minha irmã, tomar um cafezinho com ela, 6 horas da tarde, bater um papo e daqui a pouco eu volto, tá bom meu bem? Daqui a pouco eu volto. Aí, Jair falou, tudo bem, vai lá. Ficou esperando a Eliane, e passa a hora, e passa a hora, e passa o tempo, a Eliane não volta. Aí, o que aconteceu? De repente, ele recebeu uma mensagem no celular da Eliane, dizendo assim, olha, olha, eu estou sendo sequestrada pelo motorista do aplicativo, o que é que eu faço? Olha, no percurso, a Eliane, via WhatsApp, avisou o marido que algo estava estranho na viagem, que o motorista havia passado o destino e estava seguindo outro caminho. Olha só, o marido, então, o Jair, ficou desesperado, ficou desesperado, foi até a polícia, foi, fez o boletim de ocorrência, e a polícia, então, também desesperada, começou a procurar a Eliane. Isso aconteceu na sexta-feira, quer dizer, passou sábado, a madrugada de sexta, passou o sábado, o dia todo, a noite toda, a madrugada de sábado, polícia na rua, e procurando pistas, ligou no aplicativo, queria a satisfação do aplicativo, como pode a mulher pedir um aplicativo, e o motorista passar do ponto, etc, 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 e tal. Mas, mas, atenção, atenção internauta, mas, o que aconteceu? Já no domingo, no domingo, um amigo de Jair o procurou, e fez a seguinte revelação, olha, Jair, tem uma coisa errada aí, Jair, tem uma coisa errada, a Eliane, sua esposa, ela não foi sequestrada por aplicativo, por motorista de aplicativo nenhum, sabe o que ela quis fazer, Jair? Ela quis descansar um pouco, e deu um tempo longe de você. Veja, todo esse conteúdo, na íntegra, e eu volto, para nós debatermos esse assunto, veja lá. Mulher inventa que foi sequestrada por um suposto motorista de aplicativo, fica dois dias desaparecida, depois volta na maior cara de pau. Disse que inventou a história para dar uma descansada do marido. Ela, Eliane de Oliveira Santos, 23 anos, moradora de Itapicirica da Serra, na Grande São Paulo, será indiciada por falsa comunicação de crime e calúnia, diretamente do jornal Quick News. Você viu aí? Agora, gente, preste atenção, olha, uma mulher conta uma mentira deslavada que pediu aplicativo, que o motorista não parou no ponto, supostamente o motorista a violentou, etc e tal. Então, o que acontece? Olha o absurdo, a mentira que essa indivídua criou simplesmente para ficar longe do marido. O que acontece? Ela colocou em risco o motorista do aplicativo, em risco o aplicativo também, e mais ainda, ela mobilizou todo, toda a instituição policial que ficou à procura dela. E ela chega simplesmente com a maior cara de pau, a cara deslavada, e fala, olha, eu menti realmente, eu queria dar um tempo, viu Jair, eu queria descansar um pouquinho, aí eu fiquei, fiz isso aí, mas é tudo mentira e tal. E sabe o que aconteceu? Não deu nada para ela. Ela gastou, olha, a polícia gastou combustível, gastou tempo, gastou mão de obra, gastou colaboradores para ficar procurando uma mentirosa, uma cara de pau. Olha só, o aplicativo, o aplicativo teve, foi denegrido por ela. Imagina se o aplicativo estivesse começando, estivesse iniciando seus trabalhos. Jamais ele iria conseguir limpar toda essa mentira deslavada que essa cidadã fez. Agora, para ela não deu nada, quer dizer, chegou e falou, eu menti mesmo, não aconteceu nada, porque isso daí não é crime, está impune. Então, gente, é o que eu digo, você reflita aí, reflita comigo o que você acha. Isso é lamentável, ou não é? Você teria a cara de pau de criar, planejar, arquitetar uma mentira deslavada dessa? Fica aí a pergunta, fica aí a pergunta. E o Jair? Ah, Jair, ah, Jair, 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 Jair. O que eu vou falar para você, hein, Jair? O que eu vou falar para você? Hã? O que eu vou falar para você?